Estamos aqui na Praça Major Braz em Maracanã U para falar sobre a comemoração do prêmio Roberto Saru Prêmio Máximo do Esporte na cidade de Maracanã U Eu sou Matheus Scades, esse é o Repórter Pitagari A CIDADE NO BRASIL Estou aqui com o prefeito Firmo Camusa Firmo, qual a importância do prêmio Roberto Saru para a sociedade de Maracanã U Sabe, foi um grande esporte da cidade O que você tem a dizer sobre o prêmio Roberto Saru para a comunidade de Maracanã U Olha, a gente está aqui na quinta edição do prêmio Roberto Saru E essa medalha é reconhecer É dar destaque às pessoas que durante o ano de 2019 tiveram ações positivas no esporte que se destacaram em todas as suas competições Então é uma das maiores medalhas uma honraria de Maracanã U a medalha Roberto Saru dentro do esporte Então a gente fica feliz por congregar todos os desportistas todas as pessoas que apoiam e que se destacam nesse momento O prêmio consiste em reconhecer dois esportistas da cidade de Maracanã U O que o senhor acha que deve esse sucesso tão expressivo do esporte na cidade de Maracanã U? Olha, esse é o Oscar de Maracanã U O Oscar do esporte O Oscar onde a gente destaca as pessoas pela sua relevância mas que também as suas competições nós temos cinco competições de base onde as pessoas serão destacadas os atletas que tiveram relevância no seu trabalho, no seu dia a dia as competições nós temos primeira e segunda divisão futsal, ou seja, todas as modalidades de esporte a gente procura nesse momento homenagear, parabenizar por esse grande feito Mande um recado para nossas crianças aí que querem ser esportistas muitas crianças procurando a secretaria Olha, a gente tem que ter a gente sabe que as coisas não são fáceis então a gente tem que ter força determinação e a secretaria de esporte todas as secretarias de Maracanã U educação e todas a gente tem que ter um trabalho principalmente voltado para as pessoas então é esse trabalho essa missão dos munícipes essa missão da gestão para que todos os nossos podidos ter uma atenção, ter um zelo e procurar corresponder com todas as aspirações do nosso povo Nós muito obrigado valeu, sucesso e um ano de muita paz um Natal de muita luz que a gente possa no próximo ano trazer cada vez mais ações concretas e positivas para todos os maracanauenses Obrigado, perfeito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Estou aqui com o Emerson Massa inoxidável nosso companheiro da TV Pitaguarim Eu quero falar com você, meu amigo qual a importância de ganhar um prêmio com tanto destaque no esporte como aqui na cidade de Maracanã para um projeto tão bonito Felicidade enorme Felicidade enorme, né? É sempre gratificante a gente que está recebendo essas homenagens dá uma energia maior dá um incentivo maior a gente que se depara aí com inúmeros movimentos negativos levando os jovens para as drogas para um lugar que com certeza não será destaque né? Positivo E nosso trabalho pelo trabalho há 13 anos que a gente vem levando esse projeto ressaltando também que dentro desse projeto já passaram o Caillon que está no exterior o Leandrinho que se destacou no futsal e agora recente o Felipe que é jogador de Fortaleza passou pelo nosso projeto é um atleta que também está nos contando e é muito importante né? A gente está sempre levando esporte para essas crianças adolescentes o esporte de educação andando juntos e com certeza com isso a gente combate esse mal que é as drogas e que os jovens dão a sua idade Para os espectadores que não sabem espero que você fale para eles hoje está ficando e também qual que foi o motivo para que você começasse a trabalhar com crianças no futebol aqui na cidade de Maracanau É, o nosso projeto ele tem a sede na rua Francisco Perilopes no 300 no Luzardo Viana e no qual encontra-se também a areninha que foi construída agora pelo prefeito Vivo Camussa nós treinamos de segunda quarta e sexta você que ele levar seu filho para participar o endereço é esse no Luzardo Viana leve seus jovens para que possam praticar esporte e a importância como eu havia falado anteriormente né isso me motiva maior porque eu lembro que quando nós começamos o projeto começamos com 5 atletas hoje nós temos mais de 150 atletas e o que me levou a montar esse projeto foi ver os jovens que eles não tinham horário quando saíram da escola não tinham atividade então com a ajuda do empresário Luzardo Viana que hoje é em memória faleceu de ontem ele me fez o convite e eu montei esse projeto para tirar as crianças da rua quando eles não estavam na escola a gente criou esse projeto para colocá-los no campo de futebol numa quadra e lá também nós temos o Karatê o professor Bilsínio que também se reveza entre o futebol para dar mais um motivo maior para essas crianças estarem no esporte o recado que eu queria lutar para eles é que continue sempre acreditando no seu talento que um dia você será reconhecido e lembre-se não as drogas e sim ao esporte esse foi o prêmio Roberto Saruga eu sou o Matheus Skates diretamente para o repórter Pitaguari Música 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 Música